Sei que é difícil mudar Quando o rumo é o de nossa vida E bem pior é se a gente vê Que não tem mais saída Saí buscando Não sei se o vento Ou se o rumor das ondas Falando dos caminhos Brotou em minha mão Fonte nascente E se avolumou Sem que eu percebesse Ocupou todo o espaço E o nó desatou Do laço Quando eu me vi Sem amarra Saí agitando Os braços Virei um rio Que roubo em barragem Que sai lambendo a terra Mato, leito, a margem Só sei Que lá fui eu Do lago A cachoeira Mato, leito, a margem Mato, leito, a margem Virei um rio Virei um rio Que rompe a barragem Que sai lambendo a terra Mato, leito, a margem Só sei Que lá fui eu Do lago A cachoeira Mato, leito, a margem Mato, leito, a margem Mato, leito, a margem O que é isso?